E aí galera, beleza? Que é o Doris e trazendo mais um vídeo pra vocês e nesse vídeo eu irei ensinar como colocar senha no perfil do Disney Plus Irei ensinar pelo computador e no celular também Então, vamos lá para o vídeo Beleza galera, estamos aqui no PC Vamos aqui no Google e vamos digitar Disney Plus Vamos pesquisar e vamos aqui no site da Disney Plus, né? Esse primeiro aqui mesmo Show de bola Vamos entrar na conta, né? Fazer o login Beleza, vou colocar o meu e-mail aqui E vou digitar a minha senha também, né? Beleza, vamos entrar na conta Agora é bem simples galera Vamos aqui no meu perfil, né? Só colocar o mouse em cima Vamos em editar perfis Aí você seleciona o seu perfil aí Eu vou selecionar o meu aqui, ó E vamos clicar nesse lápis Cliquei Show de bola Agora vamos aqui para baixo E tem aqui, ó PIN do perfil Limite o acesso ao seu perfil com um PIN de 4 dígitos Então vamos clicar aqui Agora vamos colocar a senha de login novamente Para nós poder fazer a alteração, né? E vamos continuar Aqui no PIN do perfil Tem aqui, ó Limitar o acesso a este perfil com um PIN de 4 dígitos Ok Se esta opção estiver ativada O PIN abaixo será necessário Para acessar o perfil de meu perfil, né? Então vamos selecionar Vamos colocar um PIN aqui Vou colocar 1, 2, 3, 4 E vamos salvar Atualizado Show de bola Agora vamos salvar Aqui embaixo E está pronto Quando eu for lá na TV acessar o aplicativo Disney Vai precisar do PIN Eu já vou mostrar para vocês Agora vamos no celular Beleza? Estamos aqui no celular Primeiramente vamos aqui na Play Store Vamos aqui em pesquisar E vamos escrever Disney Plus Ó, já está aqui, ó Disney Plus Vamos clicar nela E vamos instalar o aplicativo, né? Beleza Baixei o aplicativo aqui Vamos abrir Beleza? Vamos entrar na conta Vamos colocar o e-mail aqui Vamos continuar Vamos digitar a senha agora, né? E vamos entrar na conta Bem simples Pediu aqui para salvar a senha com Smart Lock Se pedir aí Aí você escolhe, né? Eu vou clicar salvar senha Aqui é os perfis, né? Aí você pode entrar no seu perfil Ó, pediu a senha aqui, ó galera Então vamos colocar a senha 1, 2, 3, 4 No perfil, né? Ele entra automaticamente Para nós colocar um PIN aqui pelo celular Vamos aqui no perfil Editar perfis Escolhe o seu perfil aí Vamos aqui no lápis Vamos lá para baixo E tem aqui, ó PIN do perfil, né? A mesma coisa que no PC, né galera? O meu já está ativado Então vamos desativar E ativar novamente Ó, pediu a senha Vamos colocar a senha de login Vamos confirmar E aqui está a senha Podemos apagar E salvar Ó, ficou sem a senha Eu tirei a senha Então, para nós ativar Novamente Vamos aqui No PIN Vamos colocar a senha novamente Vamos confirmar Vamos selecionar essa caixinha 1, 2, 3, 4 E vamos salvar Feito isso aqui Vamos aqui em cima E apertar no pronto Para poder salvar, né galera? Bem simples, né? Agora vamos lá na TV Que eu vou mostrar para vocês Como ficou Beleza, galera? Estamos aqui na TV Vamos abrir os aplicativos É só apertar aqui na Home, né? Agora vamos abrir O aplicativo da Disney Vamos aqui para o lado direito Ó, está aqui, ó Vamos pressionar o botão OK E show de bola Vamos escolher o perfil Que você colocou a senha, né? Eu coloquei aqui no meu perfil Então vamos pressionar OK E vai pedir Para inserir O PIN do perfil Então vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4 Só colocar Não precisa apertar em nada Ele vai entrar automaticamente Bem simples, né? Então esse foi o vídeo de hoje E até o próximo vídeo Valeu! E aí